Salve, meus núcleos, né? Não vou definir aí não, mas Salvador, Itaparito e Maracás. Valeu, eu tô gravando pra esses três aí. É lógico que a gente não poderia esquecer o aniversário do nosso querido professor Rúlio, certo? Minha homenagem tá aqui, meu amor, pra você, ó. Minha galerinha aqui, né? Trabalho de formiguinha. E eu contra o mestre Cleito, seu mestre, passando aqui, né? Pra confirmar e deixar aí no Instagram, né? Esse feliz aniversário. Te desejo saúde e sucesso, negão, sempre. Tamo junto, Rúlio. Salve, salve.